Música Sociedade Civil Russa, Ministra da Saúde, Labele Taka, Problema em Moruk, Bapúbico. Ladão no Hospital Centro no Posto Saúde Sira se enfrenta Problema em Moruk, nebe dificulta médico sira em atendimento bo paciente sira. Na situação, o vice-ministro da Saúde, Rasek, declara que o setor da saúde é problema boas, não a entidade quanto preocupa, mas o Ministro da Saúde considera a informação da luz ou de atendimento que há Moruk disponível. A declaração diferente, a sociedade civil russa, o ministro da Saúde, Labele Taka, Problema em Moruk, também mandado o governo da Ciatina e da ONU, mas ela consegue resolver o problema referente. Agora, estamos precisando o estendimento oficial, agora estamos precisando de atendimento imediato, também estou com o time de moruk e posto de saúde e hospital para o hospital nacional, não é uma situação segreda do público, que a situação não acontece. Estamos precisando de atendimento, não é um número multidário, não é um gráfico, não é um gráfico, que a Nessandadum, igual, vai ter a população que visita a facilidade de saúde, se derrubar o tratamento. Não é um gráfico, não é um gráfico, mas o governo tem que ralar no botruma, tem uma mensagem mais do presidente da República, não é, mas o componente do outro, que continua preocupa. Não é o problema, não é o Ministro da Saúde, ele é o governo, ele rala o esforço extraordinário, para que ela continue a morrer em situação, e a esperança vai ter a população, vai ir visitar o hospital que é o posto de saúde. Antes, no presidente da República, José Ramozo Horta, até que, na situação de saúde, tinha graves TVs, também falta em Morro, falta ambulância, no pior lutar, comunidade de Macassay-Rasic-Osan, esse combustível roditou o paciente para a facilidade saúde. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN